O que que não acordamos? Você sabe que perguntaram pro Xi Jinping Xi Jinping, você não vai se posicionar? E ele não se posicionou, igual o Bolsonaro Eu queria que você falasse um pouco da China E o Xi Jinping é quem falou aqui Eu não vou dar minha declaração ainda Eu não vou dar minha declaração Tá em cima do muro, Xi Jinping Em cima da muralha Ele não tá tão mais em cima do muro não Ele tá dizendo que Ele sequer está reconhecendo que houve uma invasão Da Ucrânia Não sei se vocês lembram, há mais ou menos um mês Um mês e pouco, ele e o Vladimir Putin Estiveram juntos numa reunião Muito amigável, onde os dois Disseram que tem uma visão Alinhada pro mundo A expressão que foi utilizada é que eles estão na mesma Página na visão deles pro mundo E vazaram Algumas coisas aqui, às vezes acontece Em seus acidentes, uma Emissora estatal chinesa Dizendo que a cobertura Deveria ser toda favorável Pró-Rússia, porque os chineses Precisariam da mesma compreensão dos russos Quando eles forem Eles, abre aspas Resolver definitivamente a questão De Taiwan, ou seja Em outras palavras, invadirem Taiwan E tem muita gente discutindo aqui Que esse é um Que se chama de One-two punch, né? Que é no box quando você dá Esquerda e direita, né? Jab direto Onde a invasão russa A Ucrânia É a primeira parte E a invasão Chinesa A Taiwan É a segunda parte Então o alinhamento Entre a Rússia E a China Nesse caso Ele é Basicamente completo É porque O Xi Jinping Sabe que ele não tem Nenhum motivo Nenhuma vantagem Em dar o apoio Direto à Rússia Mas ele está se posicionando Nos bastidores E de todas as outras formas Da maneira Mais Favorável possível Ao ponto Do Vladimir Putin Ter retirado Tropas Que ficam Sempre, né? Estacionadas Na fronteira China e Rússia Ele reduziu O efetivo das tropas Na fronteira Com a China Porque sabe Que está numa situação Confortável ali E vocês devem ter Acompanhado Ontem Eu mencionei Isso aqui no ar A China Violou o espaço De defesa aéreo De Taiwan Com nove aeronaves É uma coisa Que ele já tem Feito com frequência Mas fizeram questão De fazer ontem De novo E isso é um recado Procidente